Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou aqui no canal Bicho Geográfico e quero agradecer a todos os inscritos, estamos beirando o 5K, graças a vocês muito obrigado a todos, obrigado aos membros, isso ajuda muito, vocês não tem nem ideia como ajuda muito obrigado e nosso canal é pequeno, mas com vocês está se tornando gigante e hoje vou falar do Zoo Parque de Itatiba, um zoológico em parceria com os europeus, os austríacos é o maior zoológico particular do Brasil, você faz uma trilha formidável, vai fazendo a trilha e vai vendo os biomas e os animais, a biodiversidade brasileira e no final você tem um museu da evolução o único no Brasil desse gênero, você vê a pré-história, as mudanças climáticas, era do gelo, dinossauros um museu sensacional, eu coloquei no final do vídeo algumas fotos aí para vocês eu sempre indico assim passeios que é na faixa, que não cobra nada, esse cobra, tem que pagar até um custo mas vale a pena fazer esse investimento e conhecer esse museu, uma linda cidade de Itatiba então confere aí, dá uma olhada aí no vídeo que eu fiz, deixa opinião, comentário, sugestões que eu respondo todo mundo, muito obrigado pessoal, vem aí e 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 aí Música Olha, esse é brasileiro Gente, é amareno, azul e branco Ah, azul e branco Ah, aqui tá bem pra tirar É difícil Bem certinho, né Olha que olho lindo Olha que olho lindo Lindo, lindo Mas você sabe que eles são predadores, né Eles matam outros passarinhos Matam, eles são danados Olha lá do canal Sai na foto aqui, hein Nossa, como é que pode nascer igualzinho o filho, né Nossa, coisa linda Ué, menino Muito lindo Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.